Olá, sejam todos bem-vindos em um lugar distante onde as montanhas se erguem majestosas. Uma história de sabedoria e humildade se desenrola. Junte-se a nós enquanto adentramos o mundo do sábio e seu dedicado discípulo em busca dos segredos da origem do conhecimento. E se você gostar, se inscreve e siga-me deixando seu like e um comentário me dizendo se você gosta de contos e poemas. O Sábio e o Discípulo Havia uma vez um sábio ancião que vivia nas montanhas, conhecido por sua sabedoria incomparável. Seu discípulo, um jovem ávido por conhecimento, buscava aprender os segredos do universo. Um dia, enquanto contemplavam as estrelas, o discípulo perguntou Mestre, de onde vem todo esse conhecimento? O sábio então sorriu e respondeu Meu jovem, o conhecimento não vem de um único lugar, mas de muitas fontes. Ele reside na experiência, na observação, na reflexão e na humildade. Intrigado, o discípulo perguntou Mas como podemos alcançar a verdadeira sabedoria? O sábio olhou para o horizonte e explicou A verdadeira sabedoria é encontrada na humildade. Devemos reconhecer que sempre há mais a aprender E que nosso conhecimento é limitado. É na humildade que abrimos nossas mentes para novas ideias e perspectivas. Assim, o discípulo aprendeu que o conhecimento verdadeiro Não reside apenas na acumulação de fatos, Mas na disposição de reconhecer nossos próprios limitações E estar aberto ao aprendizado constante. E juntos, Mestre e discípulo, continuaram sua jornada em busca da verdade e da sabedoria. Eu sou o Fábio Rodrigues Se você gostou, curta, comenta e compartilha. E deixe aqui no comentário o que você achou deste texto. E até o próximo vídeo, porque Poesias são pequenos carinhos na alma!